Aí, como vocês podem ver, ó, essa fila, ela rodeia-se o quarteirão e vai aqui, ó, e não só aqui, também lá no antigo municipal, próxima Secretaria da Educação, muita gente está aqui, ó, aparecida também na fila para pegar, você está na fila para fazer o cadastramento? Eu venho chegando agora e, pelo que eu estou vendo, já vou voltando. Mas vai prolongar para amanhã, tu vai vir, amanhã vai para outra semana porque não tem condições, né, um monte de gente, né, aparecida? E não vai dar, não, para atender hoje, não, viu? Vai, não, mas... Porque a fila já está ali, ó, não tem prioridade, eu sou paciente renal, transplantada e, ó, estou na última ponta lá, eu sou prioridade. Com certeza. E não tem falado que recebe remediado do cráfito, eu sou paciente renal e a minha medicação eu pego aqui, mas eu moro aqui e as minhas receitas é lá do cráfito. Mas, mas, pelo visto, vai ser tudo resolvido, se Deus quiser. Eu espero. Então, já prolongaram para o dia 5, amanhã, né, mas vai prolongar mais dias ainda para todos serem atendidos, viu? É, porque, meu filho, não vai dar, não, para atender hoje. Não vai, não, porque são muita gente, né, está dobrando o quarteirão, né? É, já está dobrando o quarteirão, estou lá no finalzinho. Está ok, muito obrigado. De nada, bom trabalho. Obrigado, como vocês podem ver, ó. Obrigado. Obrigado.